Música Estamos começando mais um Café com Selinho e hoje estou tendo o prazer de receber um grande ator, humorista, maravilhoso Irã Ferreira, que prazer ter você aqui, Irã Obrigado, obrigado de coração Muito feliz, viu? Primeiro, porque eu fico muito feliz de ser convidado por você porque você tem uma história, sua mãe foi muito importante para a minha carreira e tem um vídeo no Youtube que conta a minha chegada lá Sério? Que fazia parte do meu sonho, não sei se você chegou a ver essa história no Youtube No Youtube É, eu tenho muita história para contar e quando eu cheguei no SBT eu tinha escolhido três sonhos É E um era estar no programa da sua mãe e eu realizei E ganhei um selinho Ganhei um selinho, que chique, que maravilha Foi muito legal, muito legal Bom, eu tenho muita coisa para conversar com você mas eu sei que o público aí, né? Estou falando do Irã, né? Quem é o Irã, da SBT, né? De terno De terno? De terno, no shopping, eu sou segurança Todo mundo pergunta Você pode me informar do Fico Banheiro? Mas eu vou contar um pouquinho então E vamos revelar agora? Vamos, vamos Então aguarde aí, só um segundinho que vocês vão agora descobrir quem é o Irã Ferreira Tchene Só um segundinho Nosso querido Santos Mas é que enfim, tudo bem? Tudo ótimo Agora eu posso falar o que eu quiser Agora descobriram quem é, né? Verdade É que quando eu estou de cara limpa Eu tenho muito assédio As meninas de 22, 23, 1922 As senhorinhas, elas são apaixonadas pelos... Isso não é incrível a transformação, não? Obrigado, obrigado Gente Eu sempre trabalhei por isso Ser reconhecido E não ser conhecido Esse é o segredo da arte Não, e quando eu cheguei aqui É Você já estava ali, né? O Adalto, né? Adalto Adalto Adalto, meu produtor O Júnior E assim, no primeira instância, assim, eu não me liguei, né? Aí lógico, a gente foi só conversar com ela Porque eu tinha visto uma entrevista, acho que foi na Eliana Alguma coisa que você fez de dirão Fiz cara limpa, eu e minha esposa Porque senão, tem como Já era, não tem como Passa despercebida, é bom, né? Verdade, né? Pode fazer um monte de coisa Não é? É isso que ninguém vai fazer E olha o que a gente faz de coisa Ah, isso é bom Bem vale Eu gosto muito Foi um dos personagens que eu mais me adaptei assim Porque tem muito de mim Da minha personalidade E resgata o palhaço Sim E eu, como eu sou neto de circense Isso, acho que estava na veia Eu nunca procurei emprego Nunca quis trabalhar em televisão Eu nasci no meio E as coisas foram acontecendo Entendi Você nasceu em Uberaba Uberaba Mineiro Mineiro Sabe quem era de Uberaba? Lógico que você sabe É a Vanusa, né? Vanusa Você sabe que a Vanusa é a minha madrinha É? Minha madrinha é de... Ela que me batizou Ela morava com a minha avó Olha só E ficou morando com a minha avó Daí eu nasci Ela me batizou E ela começava a cantar no ringue Sabe? Ela ia nos ringue Eu levantava... Sério? Eu não sei como é que chama Que eu tinha a placa Aí no ringue Daí ela cantava lá Fazia show E no comecinho Daí ela morou com a minha avó E acabou me batizando A Vanusa É, ela até gravou uma música Que ela faz assim Uberaba Esporte Clube Era o time da cidade Meu pai jogava no gol E eu no grito O pai dela era goleiro Então, né? Não era... E daí eu acabei... Acabou sendo minha madrinha Mas é... Foi muito legal É assim É uma história, né? É uma história E aí seus avós eram de circo É... É... Eram de circo Meu avô fazia palhaço Malabares Era malabarista É... Fazia mágica É... E eu... A parte ruim eu herdei Um péssimo mágico Sério? Um péssimo... Ainda bem que ele não tá vivo Mas também... Mas você não se arriscou na mágica Você arriscou? Eu não sei fazer mágica Não, não Eu tento Pelo menos Mas... Chamar o nosso amigo Marcelinho Pra ser mágico Mas Deus... Eu muito ruim Eu não tenho habilidades Entende? Eu copia do YouTube Mas daí não fica igual Mas o ratinho revela Ai, não dá É... Ainda estraga já O pouco que eu sei Mas eu sou uma ótima plateia Pra mágico É... Porque eu acredito em tudo Eu acho que é mágica mesmo Porque assim não é possível Sabe? É... No começo eu era assim É... Quando eu era criança Eu olhava ele fazendo Ficava ali com coisa Não é incrível Mas é igual nós, né? Quando... O homem tem quatro fases, né? É... É... Quando ele não acredita em Papai Noel Quando ele se veste em Papai Noel E quando ele parece com Papai Noel Então é assim, né? É assim E assim fui com a mágica também É... É muito legal Eu gosto disso É... Eu... Tem umas mágicas que... Você fica assim, pasma, né? Isso não é possível, né? Aquelas ilusões que some as pessoas Sobem... É incrível Avião, sobe não sei o que E eu faço umas coisas parecidas Eu já acho que fax já é mágica Que você passa aqui e sai escrito Do outro lado E eu fico... O meu irmão, ele tinha uma secretária Ele voltou e a secretária O cara ligou pra ele Falou Nossa, sua secretária não para de me mandar Já tá bom Ele falou O que que aconteceu? Ela falou Não sei, eu tô mandando Mas o papel volta Eu não sei o que tá acontecendo E eu também acho Eu acho incrível O CD, né? É... Como que sai a imagem ali Eu não entendo nada disso Eu também Eu quero antes de morrer Tentar entender Eu nem quero É complexo, né? Como é que você enfia um papel aqui E sai escrito Do outro lado É... Eu não entendo Eu também não quero entender É... O meu capacidade... Não vou esquecer o texto No dia seguinte Eu prefiro não E com essa avanço da tecnologia O celular Daqui a pouco faz isso Faz aquilo Faz não sei o que E a gente se preocupa mais Em aprimorar Na nossa Categoria, né? Como Fazer no nosso trabalho Melhor Como decorar um texto Segredos Para decorar um texto E isso eu estudei bastante Como que eu poderia fazer, né? Porque hoje em dia As pessoas confundem Existe a diferença entre Humorista, cômico Palhaço de circo Se o palhaço de circo Está na televisão Como que ele deve agir? Na TV É diferente O ator de teatro Age de forma diferente Muitos generalizam isso, né? O palhaço, por exemplo No circo Ele faz a chanchada Que é repetir a piada É... Coisa que um ator de teatro Já não faz O posicionamento Do ator de teatro É totalmente diferente Do que o posicionamento Do ator de circo, né? Do que o palhaço de circo Então Isso é bom Estudar a arte Para isso Para você saber Como você Vai atuar Entendi Em várias categorias Como eu venho também Do teatro E... É bom Eu misturo um pouquinho No meu show Um pouquinho de cada coisa E decorar Assim, você desenvolveu Uma tecla Assim, porque eu fiz O Amor e Revolução No SBT Mas meu papel Era super pequenininho Era... Não era figurante Era um pouquinho assim Era elenco de apoio Elenco de apoio Então quando tinha Uma frase e meia Era muito Era fácil decorar Eu consigo fotografar O que eu vou ler E eu sempre tento O que a gente usa No teatro É a deixa, né? Por exemplo Foi bom te conhecer Aí no outro lado Diz obrigado Então o conhecer Que termina na frase E o obrigado Que inicia A deixa do artista Ajuda no início Da outra fase Então eu somava O final de uma Com o início da outra É como memorizar Por exemplo Se eu falar pra você Você memorizar Geladeira Cadeira Caderno E copo Você Se você for memorizar Vou colocar Em cima da geladeira Você mentaliza Se você mentalizar Você decora Em cima da geladeira Vem a cadeira Em cima da cadeira Vem o caderno Em cima do caderno Tem um copo Se eu te perguntar Daqui a 10 anos Você vai lembrar Porque você memorizou Memorizou Então se eu falar pra você Geladeira Minha cadeira Em cima da cadeira Caderno Em cima do caderno O copo O copo Cala É um segredo Ajuda Legal Eu estou demais Aulas com o Santos Aulas com o Santos É só o outro Santos E voltando aos seus avós Eles eram de circo Mas era aquele circo Que ia indo pra outras cidades É Meu avô tinha o Tropinel Só era um cirquinho pequeno Muitas vezes fazia show Em cima de caminhão Era circo pequeno Era meio que Meu baby Não era muito fácil não Aí minha mãe Se tornou bailarina Professora de balé Ela foi bailarina Do Teatro Guaíra Até tem um quadro dela No Teatro Guaíra Uma das primeiras bailarinas Trabalhou muito Fez o primeiro espetáculo Com a Arifontora E aí eu acompanhava Eu fiz balé E a Arifontora Dando show aí Nas redes sociais Ele é um fofo Que bacana Ele é um fofo Querido demais E minha mãe começou No Teatro com ele E eu comecei a conviver Essa coisa de teatro De ver a forma De interpretar De como atuar E um artista Antigamente tinha que ser completo Ele tinha que dançar Cantar Atuar E aí Minha mãe sempre falava Você tem que ser completo Eu fiz dança com a minha mãe Fiz balé clássico E quando eu ia fazer um teste Que eu fiz com a Nidia Alicia No primeiro teatro Você fez balé clássico E tinha preconceito E tinha preconceito Assim de homem Tinha 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 Você sofreu bullying Na época Não Só do meu pai Meu pai era Era um alemãozão forte O primeiro espetáculo Que eu fiz musical Ele estava na primeira fila Chorando Eu não sabia se era de emoção Ou tristeza Quando eu entrei no quartel Ele ficou feliz Ficou Ou vai dançar Ou vai dançar Agora ele dança Mas não tem nada a ver A preferência sexual Com a atividade Com a arte E aliás Preferência sexual Não tem nada a ver Com o caráter Se fosse assim Branco hétero Seria honesto E seria boa pessoa Coisa que não é Todos os brancos héteros Não são Então eu nunca aprendi A diferenciar A saber não diferenciar A saber diferenciar Essas coisas Mas o balé Me ajudou muito Eu fui Primeiro teatro Que eu fui Nidialícia Fazer um musical Que era o Pinóquio Pinóquio Eu fui aprovado Para fazer o protagonista Não que ele seja mentiroso É que tem um restaurante Aqui em São Paulo Que o grupo aqui gosta O Tico ainda não conhece Que chama Pinóquio Então tudo A gente fala o Pinóquio Agora o Pinóquio Faz muito mentiroso lá Não, acho que não Eu nem vou falar Para minha mulher Que eu vou lá Porque Vai ter um moscomule Você já tomou moscomule? Não Não? Ah, é um drink da moda Moscomule? É, moscomule Ele vem naquelas canequinhas De cobre E eu não sei Eu não sei É vodka, limão E aí vem uma espuma Assim de gengibre Sando é bom demais Sando é bom demais Chama muscomule Muscomule Meio Tá na moda E ela É bom Tomás É gente que sai muito Com a espuma Vai no Pinóquio Eu vou fazer propaganda De graça De graça Boa, boa E essa coisa de televisão Fascina A internet Maravilhosa Hoje você não precisa Antes você tinha que ir Com o teu trabalho Ir pessoalmente Mostrar que você cantava Dançava E eu comecei a trabalhar Com a Nidia Lícia No teatro Fazendo um musical Lá na época de 1975 75? Eu tinha 10 anos Nossa Aonde isso que você começou? Isso no teatro Nidia Lícia Em São Paulo Em São Paulo Jabaquara Era o teatro Era lá Você veio pra São Paulo Com que idade? Eu cheguei aqui Com 6, 7 Não Por aí Não Mais, mais Mais Um pouquinho mais velho Perto de 9 anos Você veio com seus pais? Vim com meus pais Aí ficamos em São Paulo Um bom tempo Daí eles foram embora Pra Curitiba Voltaram pra Curitiba E eu ainda fiquei Eu fiquei Porque aí eu entrei No exército E daí depois tive que Aí voltei Fazer esse espetáculo Mas eu fiquei Com o musical lá Trabalhava na TV Cultura Fazia o programa Gente Jovem Nossa Outro dia eu passei Aqui em São Paulo E vi a placa TV Cultura Deu uma saudade A RTC Isso mesmo Não é E tinha aqueles programas De novos talentos Eu ia com a escola Exatamente No colégio Assistia As apresentações Era tão legal Fazia Eu assisto em casa Que é o telecurso Segundo grau Que ensina a garotada Fala sobre ciência Sobre história Sim E às vezes eu tô no meu quarto Eu ligo E vejo os colegas da época E me emociono muito É tão legal Contando sobre Sobre a história Do Brasil A matemática Ensinando matemática Você sabe que eu estudei No Rio Branco E tinha um colega meu E no Rio Branco Teve um tipo Um mini festival De canção E ele ganhou Ele era muito talentoso Ele chamava Luiz Gonzaga Chamava não Chama Luiz Gonzaga Olha que coincidência E aí teve uma apresentação Na TV Cultura Acho que dos finalistas E ele foi E foi a caravana Do colégio Cecília Cecília Mãe do Claudinho Participou também Foi junto Sabe E aí minha mãe se encantou Porque ela conheceu O trabalho dele Ele tinha 17 Para 18 anos Minha mãe levou No programa Não lembro se Ainda era Bandeirantes Na época Sabe assim E ele cantou lá Luiz Gonzaga Era pura arte E eu trabalhava Nos bastidores também Eu fazia alguma coisa Com o Daniel Zulay As traquitanas As aberturas da TV Para fazer um comercial A gente escrevia a letra Eu era arte finalista Eu escrevia a letra Por exemplo Mapping Aí fazia um furinho Na ponta da letra E a câmera vinha A gente passava a lâmpada Atrás e brilhava Nos buraquinhos Dava o brilho Na televisão Era pura arte Era pura arte Muito gostoso Tinha o programa Gente Jovem Que eu apresentava Que os jovens Iam lá fazer entrevista Fala sobre poesia Música Eu era cabeludo Mas ainda era Olha isso E como você foi parar No Ratinho? Então Em 86 Eu fazia muito espetáculo Voltei para Curitiba Aí em Curitiba Eu estava Eu fazia Eu fiz os flins O Família Adams Eu dirigi esses espetáculos E roteirizei E aí ganhamos muitos prêmios Ficamos viajando com eles E eu fazia homenagem Ao programa do Ratinho E eu gravava muito comercial Eu fazia Shop Tour Na época eu fiz Puma Junior Super Jumbinho Eu tinha um personagem E nos comerciais Eu fazia vários personagens Cada comercial Eu não sei se eles punham Porque eu fazia vários personagens Ou porque o meu cachê Era o menor Eu sempre passava Ficava feliz E eu gravei muito comercial E um dia eu estava Num comes e bebes Num churrasco E eu comecei a contar Uma piada Que o pessoal Falava Ah o Irã Ele faz teatro Ele faz não sei o que Personagens Assim E eu trabalhava Na TV Independência Eu fazia Shop Tour E na TV Iguaçu Eu fazia imóveis na TV Que era um programa sério E ele ficou olhando Ele é o mesmo Que faz aquele comercial Que não sei o que Eu já vi ele no teatro Ele faz os personagens Lá no teatro E eu estava contando piada Aí ele chegou pra mim E ele falou assim E cara Eu queria que você viesse Trabalhar no meu programa Eu faço o Bar do Ratinho Às 6 horas da manhã Foi Na CNT Eu falei Ferrou Eu não vou aguentar fazer Eu fazia a TV Iguaçu Que hoje é dele Que é o SBT Que é a TV Rede Massa E a TV Independência Eu falei Trabalhar em mais uma emissora Eu não vou aguentar Mas aí eu falei Pô eu faço uma homenagem Sua no meu show Que é os Flintstone Na hora que eles vão participar Do Topa Tudo por Lasca E aparece você Ele falou Eu vi teu espetáculo Eu falei Eu quero que você venha trabalhar comigo Olha que legal Aí eu saia da edição De madrugada E eu ia pro programa dele 6 horas da manhã 6 horas da manhã Era ao vivo? Era ao vivo Caramba Aí eu produzi Diário? Diário Não sei Puxado hein E não ganhava nada E acho que daí Não combinava Aí eu produzia o cenário Fazia as coisas pra ele lá E eu fazia um outro personagem No programa dele Que era um garçom E ele levava vários artistas De São Paulo Levou Daniel João Paulo e Daniel Tonico Tinoco Esses grandes ícones aí Da música De que ano você é? De 1960 60 Pra eu estar contando Essas histórias Então você vê que eu sou antigo Eu sou antigo Sou ousado Eu sou de meia a cinco também É, mas você está bem Sou de meia a cinco Bom, você está bem Estamos É, verdade Me liga à noite É, nós estamos bem É, graças a Deus Aí você falando do Ratinho Como que foi parar no SBT? Pena Pena Ele ficou com pela de mim Não foi talento Foi pena Pura pena Eu digo isso pra ele Os meninos dele Sentavam no meu colo Quando eu ia gravar o programa lá Eu ficava com os meninos dele Uns amores, né? Três filhos É Eu falo Não é prefeito agora Governador 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 E quando ele virou governador Eu falei, vai dar certo Porque o caráter Quando garoto, quando jovem Olha aí Eu falo de carteirinha Não porque o Ratinho é meu patrão Que se ferra Na realidade ele que trabalha pra mim Eu não faço quase nada Ele que tem que fazer o passe Mas Eu falo de carteirinha Que meninos de bom caráter Ah, isso é muito importante Desde garoto assim, sabe? Eles acompanhavam o pai A mãe punha A dona Solange Ela punha a mesa de passar roupa E ele usava umas camisas Coloridas Que agora tá na moda Mas na época era ridículo Você corta essa parte? Ela passava as camisas Pra ele gravar os programas Ela tava lá na coxinha Passando as camisas Pra ele vestir E ele ficava muito bem Com aquelas camisas Ficava maravilhoso E... Aí ele fazia o programa Com aquelas camisas Aí... E ele sempre foi muito criativo Sempre foi um grande vendedor E eu não tinha salário Não tinha Mas como assim? Não tinha Porque não entrava dinheiro Era um programa que não entrava nada Entendi E ele não entrava E ele falava Ele falava Irã depois Rathinho Esquece Eu tô ganhando lá No imóvel da TV Tô ganhando no shop Esquece Não precisa Não Tão precisando mesmo Não tô Se eu tivesse precisando Chegou no Natal No Natal Eu conto isso E ele veio com pena de mim Daí eu tenho um patrocinador Das farinhas anaconda Deu um caminhão pra ele De farinha Ele chegou pro cunhado dele E falou assim Venda essas farinhas De todo o dinheiro pro Irã Passei no Natal Cara Ele ficou meio com dor Ele falou Esse Natal Eu vou te dar as farinhas Aí eu passei o Natal melhorzinho Que bom Mas é Não entrava Eu falei Não precisa Aí ele lembrou de mim Quando ele foi pro SBT Mas essa história Eu quero te contar Eu quero te contar Está no YouTube E eu vou te contar agora Que eu tenho orgulho De contar isso Que a sua mãe Faz parte da minha vida Eu estava na CNT O Ratinho já tinha ido embora Pro SBT E eu não pedi pra eu ir Nada Claro Eu estava gravando Tinha imóvel na TV Tinha tudo E eu acabei ficando na CNT Ele foi embora E o Canário E o Alborguete Me chamaram pra fazer um biquinho lá De manhã Aí eu ficava Porque eu tinha sido contratado também Pela emissora Aí eu falei Tá bom E o dia eu falando Com uma amiga minha Como é que está a vida Eu falei Tá bem Tá bem Minha filha tinha nascido Com um probleminha de rim E o meu filho Eu falei Só tem um problema de saúde Com os filhinhos Assim Muito filho Né Ser jovem E eu tenho um filho Que tem Um problema Ele não consegue ler Nem escrever Não lê E não escreve E já tem 11 anos de idade Não consegue ler Nem escrever E eu tenho um problema Eu levo ele nas escolas Já levei em psicólogo A gente não sabe se é Se é Como é Na realidade era limitrofe E a gente não sabia O que era O problema dele Se ele tinha autismo O que era Eu levava em psicólogo Aí eu Ela Ela falava assim Você acha impossível Curar seu filho? Eu falei É A gente tem tentado Eu acho 9 horas da manhã Esteja na igreja Que eu vou Numa igreja aqui Em Curitiba Esteja lá 9 horas Eu falei Eu tenho que estar Às 10 horas na CNT Não vai dar tempo Eu falei Primeiro eu vou fazer o programa Vou editar o programa Saindo eu vou Aí eu fui pra Pra TV Editei Corri Pra lá Aí cheguei lá Era 9 horas na igreja Aí Conversando lá na igreja Era reunião só de mulheres Mas ela falou Eu vou conversar com você Ela falou Faça três desejos Eu falei Eu gostaria que meu filho lesse Gostaria de um dia Trabalhar numa Grande emissora E Sentar No No programa Da Praça é Nossa E um dia Ganhar um beijinho da Hebe Já sabe qual emissora que é Aí Eu falei Tá bom Saí de lá Fui pra CNT Chego na CNT Tô sentado lá 10 horas da manhã Tô com o telefone Oi Lô Olha Irã Falei Oi Quem que é Falei O Ratinho Falei Oi Ratinho Puta Como é que você tá Como é que tá aí Eu falei Pô Tô tão feliz com você Cara Que Deus te abençoe Que legal você tá aí Falei Então Quer vir pra cá Olha Eu falei Eu tô no imóveis na TV Tô fazendo o Shop Tour Peça demissão Gente Aí eu falei Eu vou te mandar X em dinheiro E o motorista vai te pegar No aeroporto hoje Me dá o número da sua conta Caramba Aí eu corri lá Pro imóveis na TV Chopei um amigo Pra me substituir Que sonhava Fazer imóveis na TV Pedi demissão Do Shop Tour E aí Eu passei lá Pra falar com a minha mulher Falei Vamos almoçar rápido Eu fui levar meu filho Pro colégio O dinheiro já tava na conta Passagem comprada Ele me mandou Aí eu peguei o carro E fui No caminho Meu filho olhou uma placa No caminho da escola Falou Vende-se Meu Deus Olha Ele leu a placa Que loucura hein É E ele nunca tinha lido nada Não Não lia Não lia de jeito nenhum Que coisa Aí Eu peguei O voo Fui lá O João O motorista O falecido João Foi me pegar no aeroporto E eu fiquei na coxia Seis meses sem entrar Mas ele mandou eu criar um personagem Eu pensei Porque eu fui estudando o personagem Tinha muitos palhaços no palco E eu fiquei estudando o personagem Como que eu faria o personagem? Eu criei o Santos O Santos era um anãozinho Que eu fazia com o nariz Que lembrava o anãozinho de circo Lembra o palhaço Eu fui trabalhando O óculos deixa ele inteligente O dente deixa ele Ele meio cínico A peruca O pinópolis do futuro Que é o Eduardo Mão de tesoura Lembra o pinópolis do futuro Aí a roupa lembra o palhaço Eu vou resgatar isso Quando entrei no camarim O ratinho falou Vai se chamar Santos Sobrinho do Silvio Santos Olha Então por causa do Silvio Santos Aí eu já estava no SBT Aí o Carlos Alberto pegou E me chamou para sentar no banco da praça Fazer o Eta Fuminho Bom Aí eu estou gravando o Eta Fuminho Bom Recebi um recado da sua mãe Ela falou assim Venha participar do programa E contar a sua história Chego lá Sua mãe me chama Gente Eu entro lá no palco dela E ela fala assim Eu conto a história E ela termina Eu termino a minha história E ela me dá um cego Sim Que história hein Santos Olha Sensacional Hoje meu filho Fez três faculdades Fala inglês fluentemente Formado em necropsia Lê fluentemente e tudo É um gênio E aí depois você falou com essa pessoa Que te levou na igreja Eu falei claro Eu falo sempre com ela Sempre agradeço Sempre agradeço Hoje eu tenho um pouco assim Eu tenho a minha filha Recente teve A gente soube que ela teve esclerose múltipla E é uma lutadora né Minha filha É maravilhosa Ela é batalhadora E isso não interfere na vida dela Não atrapalha sabe Ela toma medicação Tudo E é uma gata Olha que bacana E outra minha filha Tá em Curitiba Me deu dois netos A Suelen Não casou ainda né Mas vai casar A Karine Uma filha maravilhosa Me deu dois netos Um tava se formando em direito E o outro Infelizmente tá no TikTok Nem tudo é perfeito E o meu filho O outro Que é o menor dos meninos Tá estudando aí Pra se formar na Polícia Federal É um gênio também Nenhum puxou o pai Graças a Deus Nenhum puxou o pai É um gênio do humor Que história maravilhosa De vida Sensacional Santos Adoraria ficar horas aqui Eu também Eu também Infelizmente o nosso tempo Tá acabando Mas estar aqui hoje É muito Muito importante E antes de encerrar Eu quero te agradecer Porque eu não pude agradecer A sua mãe Ok Então Ela tá aqui ó Tá com a gente Eu É Vocês fazem parte Da minha história Maravilha Então Marcelo Obrigado Eu que agradeço Que Deus te agradeçoe Amém Essa história linda de vida Deixa eu falar rapidinho Os nossos parceiros aqui Ótimo A Luxcolor Que pinta o Brasil A tinta da pintura inteligente Parceiríssimas Estamos aqui também Estúdio Aqui Casa Leão Da Lídia Saeg Que faz o colar Vida É Homenageia a vida Né Mais do que nunca Você lembra da minhota aqui Homenageando a vida Né E Ricardo Almeida Nosso parceiro Que me veste Ele que veste você Eu achei você um gatinho É Você sabia que tinha alguma coisa aí Tá bonito Gostou Que legal Os parceiros é uma das coisas Que mais nos ajuda A continuar o nosso trabalho Não é com serenade Sem eles não fazemos nada Verdade Vou te dar Você ganhou o original Agora vai ganhar o selinho Da E.B. em papel Que bacana Não te dou o selinho Que o nariz vai atrapalhar um pouco Você fez o exame de Covid? Fiz Eu também fiz Eu também fiz Vamos bater o nariz então Como é que chamava beijo de nariz? Antigamente tinha um nome Ah não A bitoca Sei lá A rovava a balda vazia Beijinho de esquimó Beijinho de esquimó Beijinho de esquimó Beijinho de esquimó Então selinho de esquimó Selinho de esquimó Isso aí Lá no camarim a gente conversa E ó Vamos pra Varginha Juntos fazer umas buquinhas lá em Branco Eu queria aproveitar Antes de nos despedir Dar um beijo pra Catiane Que fez Realizou esse nosso encontro Maravilha Obrigado A todos os teus telespectadores Que Deus abençoe A todos vocês Muito obrigado Ah meu insta é SantosSBT Isso aí Eu falei Ah tá bom Vou fazer pose pra termina Santos Muito obrigado Gente Maravilha História de vida Esse grande ator Grande Maurício Grande ser humano Hoje ficamos por aqui Semana que vem Estaremos juntinhos aqui novamente Com mais um Café com Selinho Quem espera que a vida Seja feita de ilusão Pode até ficar maluco Ou morrer de inalição É preciso ter cuidado Pra mais tarde não sofrer Vamos lá É preciso saber viver Toda pedra no caminho Você